No principal centro financeiro de São Paulo, os atletas da pilantragem já estavam reunidos para disputar a tradicional corrida promovida pelo sindicato. Atores representando banqueiros, políticos e até o fantasma do assédio moral fizeram parte dos piores do ano, que concorreram ao título de São Pilantra, o santo padroeiro das elites do Brasil. A bailarina está no aquecimento, a bailarina espanhola, por que você merece ganhar a corrida de São Pilantra? Assim, a gente quer ser o primeiro de tudo, demissões de tudo, a gente tem que ser destacado, espanhola a gente tem que primeiro dançar, matar o bancário e depois a gente vai ter que dançar em cima do bancário. Eu saber tudo da vida de Brazilian people, Espanha people, o Obama, o olho do mundo. Demiti muita gente, aprontei o ano todo, deixei muita gente doente, afastado por metas e tudo. Tenho que ser o campeão. Esse ano nós temos a máfia dos fiscais, nós temos o STF, a questão do julgamento, nós temos uma série de temas que mexem com a vida das pessoas. Em terceiro lugar ficou a dupla Satã e Der, em segundo o Itaú Unibanco, agora em primeiro representando mesmo as demissões ficou o Lord Exploration. Lord, o que foi fundamental na sua vitória, o que foi primordial? Foi o preparo físico, foi a maldade? Conta pra gente. Bem, bem, vou tentar falar em português. A demissão é necessária, é muito fardo o trabalhador brasileiro. Custa muito caro, PLR, conquistas, então temos que demitir para aumentar nossa lucratividade, ok? My friends, banqueiros, também gostam dessa proposta que trago do mercado internacional. Quanto mais demissão, mais o lucro de bancos. Então era mais do que previsto e esperado que a demissão fosse a grande vencedora. Mais de 8 mil demissões na nossa categoria aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo, sem olhar o resto do país. E em alguns bancos a demissão, ela não aconteceu como reposição, mas foi como uma demissão apenas para diminuir a quantidade de trabalhadores do banco.